E aí galera, beleza? Fibat está aqui, e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror Inspirado em Five Nights at Freddy's E hoje galera, estamos aqui trazendo El Último Suspiro Um jogo galera, de FNAF, fan made, em espanhol E de um jeito galera, muito doido Onde nós vamos ter o Barney, como um animatronic que vai atacar a gente Olha o Barney aí galera Meu, eu que assistia muito o Barney na infância galera Vai ser meio bizarro, porque eu nunca imaginei que um dia eu veria o Barney como animatronic querendo me matar Minha madre intenta convencer-me de que buscar outro trabalho Pero não entende que essa é minha única opção A minha mãe tenta me convencer de buscar outro trabalho Mas ela não entende que essa é minha única opção A Valentina Enfim, a minha avó está me esperando para confirmar o contrato Ok Eita, eu estou controlando a Valentina Rapaz, não Esse jogo está muito lindo galera Ah, mas eu estou com medo de ver os animatronics Mas abuela, fale comigo abuela Abra Vocês entenderam né galera? E espanhol é igualzinho galera, é a mesma coisa que o português Eita, olha aí Contrato de trabalho para o departamento de seguranças Eita, ou seja Pera, eu preciso assinar? Suerte, la abuela Pera, então a minha avó que está querendo me matar? Porque eu não ia trabalhar na pizzaria não Ô vó, se você soubesse vózinha Será que a avó sabe galera? Será que esse é o plano da avó? É o plano da Granny galera Por que está me chamando nessa hora? É galera, às vezes o cara que fala espanhol ele habla muito rápido Eu consigo entender ela, mas o cara não Porque o cara fala muito rápido Mas bom, já pulei Porque eu já perdi a linha de pensamento A linha de raciocínio E olha que passarinho bonitinho galera Mas uma coisa que eu quero muito entender é Que animatronics que a gente vai encontrar E por que que o Barney está aqui Tá, rastrei algum indício de robô Nas mediações pelas câmeras de segurança Ok Tá Meu Deus, quanta câmera Clica aqui com o botão direito para fazer o flash Aham Tá, o que que o botão direito faz? O que que esse flash faz? Pra gente expulsar o animatronic Aqui, 2A Beleza, ó Tô dando flash nesse animatronic aí, hein Sai daí animatronic 3C Que é mais ou menos a nossa esquerda 3B É... Câmera 5B 1C Tá, aí tira as câmeras A gente tem Hueys O... O relógio, tá? Tá 38 Belezinha Tem 3C 4B Bom, objetivo galera Ele não me passou nenhum A não ser que foi na chamada que a gente pulou, né? É, pode ter sido Mas tudo bem É jogo de FNAF, galera É aquele negócio É ver câmera Ver animatronic E se esconder Tá, o botão direito também funciona aqui Pera Pera Por que que tem uns animatronics Meio humanos Oi Ligou pra mim? Não? Alguma coisa aqui na esquerda Tem um duto ali, ó Tem uma... Ó, tem uma régua É uma música? É um toca-vinil ali? Ó, eu tô ligando uma música Não, eu vou desligar Galera Eu não sei se essa música é pra estar ligada ou não Mas bom Vamos voltar aqui nas câmeras 3C Alguma coisa? Não 5B Também tá tranquilo 4B Também tá de boa 4A Tem esse bicho que parece um dragão 3A Opa Tá, tem um espantalho ali, parece Algo aqui no corredor Nada Ok 2B Cadê o Barney, galera? Quero achar o Barney Eu ainda não encontrei ele Um C Um A Ou eu já vi ele Ele tá meio escondido, galera Pode ser isso Ok Pera, impressão minha Ou esse negócio que se moveu, ó Atrás desse dragãozão Bom 5A 5B Beleza Por enquanto, galera A gente tá tranquilo Assim, eu não sei É o que? Tá, tá, tá Eu acho que esse aí é o relógio E ele gira a cada hora Beleza, beleza Tô escutando uns barulhos bizarros, galera Tá Algo aqui na câmera do lado Do outro Câmera da frente também não Então, beleza Pro bicho vir pela frente Ele vai passar por esse corredor Pro bicho vir pela esquerda Ele vai entrar nesse duto Aqui dessa câmera Pro bicho Tem como vir pela direita? Tá, não Tem como vir pela direita Tem pra cima? Não Tem mais pra trás? Também não Tá, então eu acho que é só Frente esquerda Viu, galera? Então a gente fica de olho Na câmera 1C E 3C Que são as entradas Certo? Porque o resto é só caminho até elas Eu acho Pelo menos a minha cabeça é isso, galera Aí agora Opa Por que que ele saiu de lá? Quando eu dei o flash Será que o flash faz eles se moverem, galera? Ok Você não tá aqui não, né? Nem aqui Beleza Ok Tá O bichão girou ali Tá tranquilo, galera Ok 1C Nada 1A Beleza 3C Ok Galera Eu tô Pera Aquilo não é o animatronic? Tá Ok 5B Ok 1B 2B Cadê os outros animatronics, galera? Cadê? Cadê mais? Eu só vi um se movendo, galera Na noite inteira só um se moveu Assim Tudo bem que é essa, galera Ainda é a primeira noite É a noite mais tranquila Assim Depende do jogo, né? Porque já teve jogo fan-made Que a primeira noite já era o inferno na terra Mas, bom A gente tá sobrevivendo, galera Os animatronics estão bem tranquilinhos Nenhum animatronic ainda se atreveu a Dar uma olhadinha aqui no escritório E conhecer aqui o Feberis Acho que é melhor deixar assim, né, galera? Né? Deixa assim mesmo Porque aí a gente fica tranquilo Ó Ele que tentou invadir Sai pra lá Ok Beleza Então será que ele invade pela janela? Opa Sincronizar a hora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Calma Menos, 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 menos É quatro horas Beleza Ok, então tem isso A gente precisa decorar Porque eu não quero iniciar a noite Principalmente quando a gente já tá com cinco horas, galera É só a gente sobrevê Assim, eu tô fazendo o mesmo caminho Eu tô olhando por todas as câmeras Tá tudo tranquilinho Tá assim Tá aparecendo alguns sons meio bizarros Mas de resto, galera Tirando o som bizarro A gente tá sobrevendo O único animatronic que tentou se mover Foi esse cachorro E a gente tá expulsando ele Então assim Até então Tá tudo tranquilo Mas claro Porque essa, galera É a primeira noite E a primeira noite É só pra você pegar o jeito Conhecer o escritório Porque o bicho, galera Começa a pegar Logo, logo E ó Seis da manhã A noite acabou Então tá na hora Da gente começar O nosso segundo turno, galera Então bora lá continuar E vamos ver Se o Barney Vai atacar a gente, galera Porque eu quero ver esse animatronic Tá, noite dois Tô preparado, joguinho Pode mandar a ligação Vai Tô preparado pra atender aqui o celular, hein Pode mandar Eita Alô Valentina? Valentina? Sim Sim, sou eu Tudo bem, obrigado Mas beleza, galera Estamos aqui na segunda noite E bom, eu tive que escutar uma ligação de 5 minutos E basicamente, galera Consegui entender um pouco melhor da história Este local aqui, galera Quem é dona é a nossa avó Ela é dona desse armazém aqui de antiguidades E ela que chamou a gente pra cuidar disso Então a gente precisa ficar de olho nas coisas Porque semana passada a nossa avó foi roubada Adentraram aqui nesse armazém de antiguidades E levaram alguns itens Então por isso que a gente tá aqui pra ajudar a véia E bom, o que a gente descobriu sobre os animatronics É que eles são sensíveis à luz Então, cachorrão Pode voltar Pode ir embora, cachorrão Tá, ele não tá se movendo, não Então, minha gente Se o animatronic vier Se ele se mover É tacar a luz na cara dele Ainda não falaram nada da caixa de som Então assim, vamos esperar Talvez isso só vai acontecer na terceira noite Mas por enquanto, galera É a gente ficar de olho nas câmeras Ai meu Deus, que susto o relógio Eu sempre esqueço desse bicho Mas bom, por enquanto Como eu ia dizendo É ficar de olho nas câmeras É assustar os animatronics Eita Alguém saiu daqui, hein Eu lembro que tinha mais animatronics ali Pode voltar, fi Pode voltar, meu fi Eu sei que você levantou Pode voltar, animatronic Então, galera A nossa véi A nossa avó Eu ia falar A nossa véia A nossa avó É uma colecionadora de antiguidades E basicamente Ela tem uns animatronics aí, ó Que estão meio mexidos Que estão meio amaldiçoados Então Quem tem que cuidar dos animatronics É a gente Opa Escutou outro barulho Vocês escutaram? Pim, pi, pi Bizarro Bizarro, tá Ok Eu não sei se tem mais Algum animatronic Vivo, galera Mas assim Por enquanto É esse da 2A E esse da 1B Tá Aqui na 5B nada Na 3C também não Na 1A também 4B Ok Eu tô tentando olhar tudo O dragão tá lá Opa Tem que sincronizar a hora Ai, meu Deus O que é isso? É um animatronic ali? Tá Pera, pera, pera São Calma São duas horas Ok Sai pra lá, animatronic O que é isso? O que é isso, galera? O que que tá acontecendo com a gente? Eu vou ligar a caixa de som Eu não sei se era isso, viu, galera? Mas assim Funcionou, galera Funcionou Eu não sei se era um fantasma Mas assim Olha lá Ele tá aparecendo de novo Liga, 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 liga Ok Eu acho que é um fantasma, galera Sei lá Alguma coisa bizarra Mas bom Cachorrão Pode voltar Ok Você também tá aí Tá, pera Saiu outro animatronic Ai, meu Deus Ai, meu Deus A gente não tem visão na 3C Ok Nem na 1A Esquerda Ok Tem alguém ali Tem alguém ali na frente, galera Ai, meu Deus Desliga a música Desliga a música Ok Tá, virou pra 3 horas Belezinha Bom Deixa eu puxar aqui 3C 1A Ok Tá, deixa a música ligada Pro fantasma ir embora E agora a gente precisa tirar Esse animatronic aqui no corredor, galera E também tomar cuidado Porque talvez tem alguém Vindo pela esquerda Porque, ó A gente tá sem visão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Galera 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 Eu nem sei o que fazer Galera Galera Ok Sai pra lá, animatronic Sai pra lá você também Eu tô tentando expulsar tudo, galera Ai, meu Deus Sai, sai Volta 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 Tá, ele que tá tentando atacar Ai, meu Deus Tem outro ali na esquerda Ok Belezinha, tá A gente não consegue expulsar mais nenhum outro Eu tô tentando dar flecha em tudo, galera Pra ver se eles voltam E, ok Nada Ali também nada Vambora Logo, logo vai ser 4 da manhã, galera Ok Tô tentando dar uns flashes aqui Pra ver se tem mais algum outro animatronic Pode voltar pra sua terra Volta pra sua terra Volta, volta, volta Volta, volta, volta Ai, meu Deus Tá, não precisa arrumar nada no relógio A música tá ligada Eu acho que é uma lâmpada diferente Eu não sei ainda o que que é Que tá expulsando aquele fantasma, galera Mas tá funcionando Tá Ele tá na um ar Opa Cadê o bichão? Volta Volta, bichão Volta esse corredor Você não sei Você também volta Volta Ok, ai meu Deus Ai Você tá aqui Não, 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 não Flash na sua cara Flash na sua cara Moço Como que eu mato você, moço? Eu tô tentando dar flash na sua cara Não, não, não Eu não quero morrer, galera Eu não quero morrer É três É três É dois Eu pensei que a gente não ia morrer por um segundo Mas a gente morreu Galera Eu vencedo esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Galera Se você curtiu esse vídeo Não esquece de deixar o like E se você quer ver mais vídeos do Barney Animatronic Deixem nos comentários, galera E até o próximo vídeo Bate aqui Falou Tchau Fui